Fiscais da Vigilância Sanitária e da Agrodefesa apreenderam 50 litros de mel falsos. Pois é, os produtos estavam sendo vendidos na CEASA. A suspeita é que o mel apreendido seja apenas uma mistura de açúcar e maisena. A fiscalização realizada na CEASA contou com equipes da Vigilância Sanitária Municipal e Agrodefesa. O trabalho começou ainda na entrada da Central de Abastecimento. O que cabe a nós é fazer as orientações quanto aos produtos que tem registro dentro do Estado ou no Serviço de Inspeção Federal, para que o pessoal da Vigilância possa executar o trabalho em conformidade. Do lado de dentro da CEASA, a fiscalização é de responsabilidade da Vigilância Sanitária. Ao todo, cerca de 50 litros de mel impróprio para consumo foram apreendidos. Nessa loja, as caixas com mel estavam escondidas em meio a outras caixas com verduras. O produto apreendido era de uma mesma marca. Mas repare que alguns rótulos apresentavam o selo com o número do CIF, que é a Inspeção Federal. Mas, segundo os fiscais, esse número não é de um apiário, mas sim de um produtor de ovos de barretos no interior de São Paulo. Outras embalagens da mesma marca sequer tinham o selo. O estabelecimento do seu Gabriel também foi autuado e teve quase 9 litros de mel recolhidos. As embalagens eram de diferentes marcas e até sem rótulo. O comerciante alega que não sabia que estava cometendo um crime. Mel vem do mato, aí está escrito mato, isso aqui outro, eu pensei que era normal, né? Achava que era puro? É puro, isso aqui outro, eu não sei se é puro ou não, né? A gente compra para poder ganhar o dinheiro com o mel. A Vigilância Sanitária Municipal já havia visitado 11 comércios que trabalham com a venda do mel aqui dentro da SEASA. Desses, apenas um vendia mel puro. Esses mesmos comerciantes foram convidados a participar de uma palestra realizada pela Vigilância Sanitária, a Agrodefesa e também Suvisa. Durante essa conversa, eles foram orientados sobre a venda do produto irregular. Agora, todo o material apreendido será descartado. Sérgio vendia mel fraudado, mas depois de ser orientado na semana passada pelos fiscais, retirou todo o produto do comércio. A gente não tinha conhecimento, né? E isso foi, não foi uma palestra de SEASA, eles explicaram. E a gente entendeu o que está errado e a gente está buscando as coisas certas e recolhendo o que a gente devia. O trabalho de fiscalização foi realizado depois que a Record Goiás mostrou detalhes sobre a máfia do mel. O repórter e apresentador Oloares Ferreira foi a campo e visitou não só lojas da SEASA, mas também feiras, mercado e diversos comércios. Com a ajuda de uma professora da Universidade Federal de Goiás, que desenvolve uma pesquisa sobre o mel comercializado no Estado, foi possível, através de testes, comprovar a falsificação da maioria dos produtos, que muitas vezes tem adicionado em sua fórmula açúcar e amido de milho. Existe um teste muito simples para saber se o mel foi adulterado e produzido com açúcar e amido de milho, desse utilizado para fazer bolo e mingau. Seguindo essas orientações, nós vamos reproduzir esse teste aqui na bancada. As amostras que ficaram com essa coloração aqui escura, segundo os pesquisadores, elas tiveram a adição de açúcar com amido de milho. Essas que ficaram na cor caramelo de mel não têm amido, mas isso não quer dizer que é mel puro, porque depende de outros testes para saber se não tem outras substâncias também. Dos 13 meis testados, apenas dois eram puros. Segundo a professora da UFG, Gizana Cristina Bueno, 80% do mel vendido em Goiás é fraudado. É difícil a gente tentar decidir se o mel é saudável e ele é de verdade ou não pelo gosto, ou pelo cheiro, ou pela cor. Então são necessárias a gente fazer pelo menos nove análises fisico-químicas para a gente poder garantir que aquele produto tenha uma segurança alimentar, porque são diversas as formas de adulteração que as pessoas estão fazendo com os meis. A pena para quem é flagrado vendendo mel falsificado é de seis meses a dois anos de detenção. Seu Gabriel, além de amargar o prejuízo com os produtos recolhidos, ainda terá que pagar uma multa. Mas ele afirma que entende o trabalho feito pelos fiscais. Entende a fiscalização, respeita? Aham, respeito sim. Eu gosto que trabalhe tudo certinho, tudo beleza, né?